A frota de carros da capital só tem aumentado, mas as medidas para fazer o trânsito fluir são poucas. O resultado são longos congestionamentos, principalmente nas avenidas de acesso ao centro de Manaus. As últimas obras de estruturação do trânsito estão aí. A Avenida das Torres, por exemplo, se tornou opção para quem segue das zonas norte e leste ao centro. Mas as vias alternativas nem sempre resolvem o maior dos gargalos. O desafio de fazer o trânsito fluir é proporcional ao número de veículos. Todo mês, cerca de 5 mil novas unidades são emplacadas no estado. Corredores viários alternativos como este aqui, a Avenida das Flores, até foram criados. Mas o problema está longe daqui. Fica nas principais avenidas, como Constantino Nery e Djalma Batista, onde o tráfego é intenso para o centro da capital. A nossa ideia, e nós pedimos que o nosso departamento técnico fizesse um estudo, para nos horários de pico, por exemplo, de 6 da manhã às 8h30, 9h, nós invertermos a mão de algumas vias. Por exemplo, pela parte da manhã, Torquadro e Tapajós, é sentido só bairro centro, à noite, a partir das 17h, centro, bairro, para que possa ter mais fluidez, para que as pessoas possam ter uma maior mobilidade. Em todo o Amazonas, já são mais de 700 mil veículos emplacados. Só na capital, são quase 600 mil. Segundo o Manaus Trans, é possível melhorar o trânsito sem grandes intervenções viárias. Combater estacionamento irregular e criar melhoria no transporte coletivo estão entre as prioridades. Bom trânsito a gente tem quando todo mundo ajuda. Se o motorista obedecer as normas, está contribuindo, deixar de fazer uma fila dupla no centro, está contribuindo com a fluidez. Enquanto o planejamento não se torna prática, falta espaço para tanto carro. O resultado já é bem conhecido de todos. Ontem você viu aqui no Jornal em Tempo, uma operação que as polícias civil e militar montaram para resgatar três jovens de um cativeiro na Zona Leste. Eles teriam sido sequestrados. Hoje foi descoberto que tudo não passou de mentira. Foi durante a tarde da última terça-feira que mais de 20 policiais entraram nesta mata na Zona Leste para tentar encontrar três garotos que, segundo este adolescente de 15 anos, eram mantidos em cárcere privado. Como se tratava de uma denúncia grave de tráfico de órgãos, a polícia resolveu investigar o caso e descobriu que a versão contada pelo garoto era mentira. Ele informou que a mãe dele prende muito ele como os dois irmãos, não deixa ele sair, não deixa ele namorar, não deixa ele ir para a igreja, não deixa ele jogar bola, o que uma criança de 15 anos tem interesse, gosta de fazer. Inclusive, ele relatou que ontem foi um dos melhores dias da vida dele, pois ele teve a oportunidade de jogar bola, sair com alguns amigos e beber refrigerante. A mãe, que não quis mostrar o rosto, desmente a versão do filho. Ele não vive presidente de casa não, os vizinhos todos ali perto sabem, ele não vive não. Ele é um menino normal, ele vai para o colégio, ele vai para o curso, ele joga bola, ele vai para a igreja. O caso agora foi encaminhado à delegacia do menor infrator e a mãe do garoto pode ser indiciada por comunicação falsa de crime. Foi aprovado na Câmara Federal em Brasília o texto base da medida provisória que trata do funcionamento dos portos brasileiros. Mas algumas emendas ainda são discutidas e podem mudar a rotina também nos terminais de Manaus. Enquanto um navio espera para atracar, a movimentação no pátio não para. Nesses contêineres estão toneladas de mercadorias e insumos que vão abastecer principalmente o polo industrial de Manaus. Os portos da capital, assim como outros espalhados pelo Brasil, estão prestes a passar por mudanças. Em Brasília, deputados da Câmara Federal discutem os últimos detalhes da medida provisória que vai mudar os portos públicos e privados. Uma das mudanças é a ampliação no horário de funcionamento. Hoje, tudo o que desembarca nos portos de Manaus leva em média até três dias para ser liberado. Se os terminais começarem a funcionar 24 horas, a movimentação de cargas vai ser muito maior. E isso traz uma preocupação. Precisa ter estrutura de atuação dos órgãos fiscalizadores. Eu digo, precisa aumentar o quadro dos auditores fiscais. Tanto da Receita Federal, do Ministério da Agricultura, da Anvisa, para que a atividade possa realmente surtir efeitos e trazer a celeridade e os benefícios para o investidor amazonense. A medida provisória também foi discutida hoje neste fórum do setor portuário sobre o serviço de alfândega nos principais portos da capital. Para o diretor de operações dos superterminais, a liberação das cargas precisa ser rápida. Se nós tivéssemos, obviamente, mais pessoas à frente do desembaraço ou aduaneiro, obviamente que nós teríamos mais celeri à chegada dessas mercadorias nas indústrias. A Receita Federal, que faz a inspeção do que chega, ainda aguarda a definição. Concordamos plenamente com o anseio da sociedade de querer o funcionamento dos portos 24 horas. No entanto, como nós pertencemos a uma organização, nós vamos aguardar o direcionamento que vem de cima. A MP também permite que a mão de obra usada nos portos não seja especializada, o que não agradou os trabalhadores do setor. Só em Manaus, são cerca de 600 que defendem a obrigatoriedade da contratação de profissionais preparados para o serviço, tanto na operação quanto na construção dos portos privados. A discussão das emendas entrou pela noite na Câmara Federal, mas a medida provisória deve ser encaminhada para votação no Senado ainda hoje. Caso contrário, ela perde a validade. Pois é, e para pressionar os deputados a votarem a proposta, os trabalhadores entraram em greve nos portos do Sudeste. A seguir, feirantes temem não voltar para o mercado Adolfo Lisboa. E ainda, começa hoje a Copa Brasil de Futebol de Areia aqui em Manaus, daqui a pouquinho.